Fala, galera do YouTube, firmeza, quem fala é o OneGamer, ou nos duplos mais familiarizados com o canal E galera, vamos continuar finalmente, depois de mais de um mês aí, com a série, né, com o nosso detonado de God of War 3 No modo Chaos, Chaos, Very Hard, Muito Difícil, como vocês queiram chamar, né mano Que, né, como eu falei, faz um tempinho que eu não posso, mas estamos de volta, beleza, cara? Então é isso aí, estamos no jardim aqui, nos jardins superiores, né, que é a parte onde a gente parou no vídeo passado E também a Era está por aqui em algum canto, a gente pegou também o último bem divino, que é o dela, né, o cálice dela E bora prosseguir, cara, aquele aqui vai ter grandes puzzles e umas partes muito loucas pra fazer também, cara, nesse vídeo Vai ser muito foda mesmo, então, vamos que vamos, é, como vocês viram, eu comecei a série de Shadow of the Colossus Pra quem ainda não viu, vou deixar o card já aparecendo na tela E eu tenho alguns salves pra mandar pro pessoal no vídeo aqui, mas como eu falei, eu vou começar a mandar salves nos vídeos só no final, beleza? Pra não atrapalhar o comecinho e tal e tudo mais, então, é isso aí, então bora prosseguir aqui pra cá Que é essa parte que a gente já limpou já, com os inimigos e os baús também, né, a gente já fez tudo o que tinha que fazer Então bora vir pra cá, continuar aqui, né, mano, vai aparecer até um Stone Talos aqui, logo de cara, pra gente poder matar, né, cara Começar o vídeo sem insanidade, porque eu acabei matando uma mulherzinha ali, mas tudo bem, né, mano Eu ia matar ela de qualquer forma, então, ETA! Nossa, achei que ia pegar essa bordada em mim, cara, essa martelada do Talos, mano, mas ainda bem que não pegou E é isso aí, mano, se fodeu, nas minhas mãos, né, cara Crates aí sempre sendo o mais agressivo possível, bora aqui pegar esse baú de Red Orb Na verdade, cara, eu tinha que tonar uma arma aqui antes, cara, mas tudo bem Bora abrir aqui o menu de opções, né, opções não, de Power Up E bora dar um upgrade aqui no Nimi Ancestus, cara, pro level 4, beleza? O próximo level já é o último aí pra gente poder tonar até o máximo A gente ganhou esse Crush em Strike, né, de L1 mais triângulo e ele também no ar, beleza, cara? Que é um combo aí bem da hora que eu vou mostrar pra vocês agora, né? É bem um combo, né, é um ataque novo, enfim Aqui tem o Marco de Japão total máximo também, as Blades E depois a gente, acho que a gente vai upar o Neme de Swipe e tudo mais, né Então bora partir pra cá agora Que vai ter mais alguns legionários aqui Eu esqueci o nome desses aqui, cara, eu te juro que eu esqueci o nome desses caras, mano Mas acho que é, enfim, vocês que estão ligados já, já Coloquei no, já apareci no jogo faz tempo já, né, cara Mas isso aqui não é a primeira vez e nem a última que eles aparecem aí, né, cara Mas é isso aí, isso aí, um que já vai pra Vala Isso, ó, toma aí, seu merda Nossa, nem sei onde os caras foram, ah, um cara foi parar aqui, ó Isso que a gente ganhou, ó Opa, mas aqui, nossa, nem matou o cara, isso que é foda, mano A gente ganhou esse ataque e também ele no ar, velho Que é muito útil e muito foda de usar, velho Então vem cá e morre câmera lenta Assim que eu gosto, velho É isso aí, deixamos o oco no cara Então bora vir pra cá Esse portão aqui vai estar fechado, não que vai estar fechado Mas a gente não vai ter como, é, ele tá trancado pelo outro lado Não tem como a gente empurrar ou abaixar ele por aqui Só quando a gente der a volta mesmo Que a gente vai poder passar por aí e tal, tudo mais A gente vai ter que voltar pra essa parte aqui em toda suave Aqui tem um baú de vida que talvez seja útil, beleza? Não é 100% de certeza, mas talvez seja útil Já peguem o Nemesis Wipe, que aqui a gente vai usar ele Porque ele vai ter uma utilidade muito grande E olha só como é que tá essa escada aqui, ó Tem quatro degraus aqui E aqui, ó, tudo no chão, cara É um puzzle bem doido, bem sinistro mesmo Que a gente vai ver aí nesse vídeo Então vamos que vamos, cara Que essa parte aqui vai ter inimigos que são chatos Até demais, cara E uma das únicas partes que eu uso magia, né, cara? Porque é difícil eu usar magia no jogo Só que aqui é realmente bem útil, cara Então vamos nessa Olha só quem tá aqui, cara Os famosos sátiros Só que aqui no God 3 os bichos estão chato demais, cara E muito resistente, né? Nem se fala a receita dos caras, mano Que puta que pariu O esquema você fazia isso que eu acabei de fazer aqui com o Nemesis Wipe E também usar magia junto com o arco de Apolo, mano E isso vai ajudar bastante Porque esses caras são muito chatos de matar, velho Aqui no Vale Hard A chance de você morrer nessa partezinha aqui Que parece boba, simples É muito grande, cara Então eu tomei... Olha o dano que o cara tirou de mim, velho Olha que putaria que é essa parte, velho Então eu tomei muito cuidado em relação a isso, velho Olha só como é apelando essa parte, velho Então use magia mesmo O arco de Apolo E o Nemesis Wipe aí nesse esquema que eu fiz Você jogou o cara pra cima Depois apertou a bolinha no ar Porque daí ele faz esse... O Coates dá um... Meio que um murrão nele quando ele cai no chão E isso facilita bastante, velho Estão dando bacana Estão salvando isso daí até eles morrerem, cara O que demora bastante até Eu podia até colocar uma camerazinha rápida Só que eu acho que não vai ser necessário, cara É esse ponto assim, tá ligado? Mas vamos lá Oh, o cara não levantou Olha que pilantra Não levantou o cara, velho Mas vamos que vamos Opa Esse ataque aqui vocês viram tirar muita vida, cara Então Pouro cuidado aqui é pouco, cara Tenha muita cautela nessa parte Porque senão vocês vão se ferrar, velho É uma partezinha bem chata, velho Eita porra Quase que pega em mim Acho que passou até um pouco longe Acho que não ia pegar não Mas, né Olha Já fui metade da minha vida já, cara Sobe essa putaria Aí, morreu um Ou seja, vem pra cá E aperta no bolinha Que é mais fácil E é isso aí, cara Viu como é complicadinha essa parte, hein, mano Então Já fiquem espertos em relação a isso, velho Puta que boa merda Bora aqui abrir esse portão Beleza E aqui o Nime Ancestus, né Matar aqui essa mulherzinha que está na depressão E o mundo de caos, né Então A única saída, digamos, que é a morte, né Então Toma aí Você não se matou Eu matei você Então, né Não será um pecado, né Eu diria Bora vir pra cá Checar esse bagulho aqui Aqui Acho que fala que Parece que é um bagulho inflamável Você pode incendiar Só que as plantas estão muito vivas Então, tipo Não tem como Só que depois que a gente, né Meio que matar a Hera Porque ela é deusa desse tipo de coisa, né Das plantas e tudo mais E Ela dá saúde, digamos que Pras plantas Então A gente vai ter que matar ela Pra poder Fazer com que elas fiquem vulneráveis E assim A gente poder queimar aqui Essa parte que está falando aí Beleza Aí, ó Faltou só um pouquinho de vida Pra recuperar Não sei se eu precisaria de outro baú Mas se eu precisar Eu pego Bora aqui pegar o Nime Ancestus E matar essa mulherzinha aqui também Que vai ter aqui, ó Tá na depressão também Tá na bad Então, né Enfim Como eu já falei Isso aqui é um jogo, cara Não é pensar que, né Só porque está em depressão Tem que se matar, né Até porque ela não se matou Eu que matei ela Enfim Não confunda a vida real com o jogo, né Pelo amor de Deus Bora aqui revelar aqui Esse baúzinho especial Que muito provavelmente vai ter Red Orb, né Porque a gente já pegou A maioria dos A maioria não Já pegamos todos os As plumas de Fênix E os Ojo de Gorgon A única coisa que falta É um chip de Minotauro Pra gente poder O pau A barra de ítens até o máximo Que a gente vai pegar daqui a pouco Então Bora vir pra cá Que é o nosso objetivo É isso aí, mano Então bora continuar pra cá Esse botão aqui É basicamente o principal Dessa parte Vai ser muito útil Mas antes vamos vir pra cá E já vem aqui Aperta R1 Porque a gente vai poder Descer o portão Que vai ser muito útil também Porque senão Você não vai conseguir passar O que já é bem óbvio Caraca, meu controle Acabou de desligar aqui, velho Meu controle desligou Ai, que maravilha Aí, voltou Espero que não desligue de novo, né Cara Puta que pariu Aí, beleza Pra gente poder passar aqui Senão não tem como, né Cara Então A gente tem que vir pra cá Lembra que a gente pegou O cálice da era, né Então a gente tem aquela pedrinha Verde do cálice Que é muito poderosa Se vocês entenderem isso aqui agora Só a gente pisando nesse botão aqui Pra gente ver o que vai acontecer, né Mano Se liga, que sinistro Vai ter até uma mensagenzinha aí Vou estar legendando pra vocês Beleza E é isso aí Vocês viram que sinistro, cara Então quando você pisa em cima desse botão Aquela estátua acende o olho, né Aquele olho verde Que faz tudo do mundo se transformar na visão dela Então todo esse espaço enigmático aqui É justamente esquematizado pra isso, né Para usar essa magia aí dessa estátua Assim que você subir vai parar o efeito A estátua fechou os olhos e o efeito foi finalizado, né Não tem mais efeito aí o olhar dela, né Pelo menos até agora Como vocês podem ver, tá tudo esquematizado, né Os pedaços da ponte e tal Que só pela visão da estátua você pode passar, né Que era meio que uma magia negra aí loucona, tá ligado Muito foda mesmo, mano É isso aí Então bora aqui ver com esse outro portão É isso aí, mano Então bora vir pra cá Pular pra cá Pegar aqui os nimensés de novo, ó A mulherzinha aí que tá implorando sei lá pelo o que Mas, né Enfim Melhor você ir lá descansar Não sei aonde, mas Descanse em paz, beleza Pegar aqui mais esse baúzinho que a gente acabou de pegar 4802 Red Orbs Beleza Bora passar pra cá E aqui vai ter o último chip de Minotauru do jogo, cara E bora aqui dar mais um upgrade na Barra de itens Então vamos nessa É isso aí, mano Maravilha, né, cara Então já fizemos todos os upgrades aqui do game Pelo menos em questão de vida, poder e itens, né Porque ainda faltam os upgrades das armas Mas isso aí é pra depois, beleza? Bora aqui pegar essa plataforma, né Esse pilar com mais alguns degraus Que vai ser muito útil, né Como vocês devem imaginar Ó, pra quem já jogou tá ligado, né Aqui, olha só quem que vai tá aqui Através desse portão Olha só quem tá aqui, né, cara Dona Hera Daqui a pouco a gente tem um encontro Não muito agradável Pelo menos pra ela, né, cara Então O que você tem que fazer aqui É virar pra essa posição aqui Da esquerda pra direita E colocar naquela cachoeirinha ali Pra gente poder Pra poder Colocar água nesse Espécie de Enfim Meio que um Um prato Pra você poder Colocar água Enfim É isso aí Assim Já abaixou um pedaço da ponte E também liberou ali A passagem, né A porta se abriu Pra gente poder conversar com a Hera, né Conversar entre aspas Porque vai ser uma conversa bem bruta, né Então Vamos nessa O que você fez? O que você fez com a minha? Você couture Você destruiu tudo que você tocou Good luck com aquele pequeno whore que você chamou Pandora O que você fez com a minha? O que você fez com a minha? O que você fez com a minha? Ótimo! A voz de枢 Beleza, então Vocês viram aí que merda que a Hera fez Sempre algum deus que quando vai morrer tem que fazer Alguma besteira, né? Ela acabou falando Sobre a Pandora, mencionou ela de uma forma Digamos que grossa, uma forma que o Kurtz não gostou E por fim acabou matando ela O que já era bem óbvio, né cara, que ele ia matar Ainda mais quando ela falou da Pandora, que o Kurtz está atrás e tal Enfim, cara, ela se pergou legal Então, como as plantas agora Apodreceram, porque ela morreu agora Ela é meio que uma deusa da natureza e tal Mas a gente pode queimar, porque agora sim é inflamável Então, vamos nessa É isso aí, né mano? Agora a gente pode começar aí Continuar a fazer os puzzles enigmáticos Aqui nessa parte, e agora a gente tem o corpo dela Também para utilizar o nosso favor, para a gente poder colocar algum peso Ou coisa do tipo, né? Beleza, então, agora a gente tem que pegar aquela Esse pilar Aqui com os degraus Eita, essa parte aqui é meio bugadinha Olha como é bugado, você vai pegando, tem vezes que não pega É foda, mas beleza A gente tem que deixar próximo aqui Aqui vai ser bem útil mesmo, cara Tem que deixar aqui, porque vai cair uma cachoeirinha aqui Bem nessa parte Mas acho que você não pode deixar aqui Porque não funciona se você deixar ele direto Acho que você tem que fazer a primeira cachoeira a vir Para depois colocar o pilar, cara Se não me engano é isso, beleza? Agora aqui pegar a era E já aproveitar e colocar em cima do botão Porque se você sair do botão, uma hora ele vai subir E o efeito da estátua vai parar Então, já estão ligados Aí como eu falei para vocês Aí a cachoeirinha está caindo aí Só a gente pegar aqui os degrauzinhos do pilar E colocar aqui para encher mais aquele prato ali Pois é, né cara Olha só que doideira que é esse labirinto Foi o que a Era falou no vídeo anterior Ela falou que a mente simples do Kratos não ia ser suficiente Para ele poder passar por esses desafios Mas acho que está sendo sim, hein Acho que você estava meio enganada Se vocês virem esse pilar A gente tem que colocar bem aqui para formar uma escada No olhar da estátua, obviamente A gente tem que colocar aqui Muito sinistro isso, tá ligado? Porque tipo assim, a gente está com... Eita pô, com esse travo ali Conseguindo passar por lugares Por lugares que só é possível por essa magia, tá ligado? Muito foda mesmo Agora a gente tem que pegar a Era E passar para cá rápido, né? Porque senão o efeito acaba Passar para cá Passar pelo pilar Que a gente colocou ali E colocar nesse prato Bandeja, enfim É isso aí, então Vocês peguem aqui também o pilar Já colocam em cima do botão ali Porque ele não vai ser mais útil Então agora a única utilidade dele Vai ser colocar em cima do botão Para o efeito não parar, cara Que é o mais certo a se fazer agora Não sei porque o áudio fica meio estourado nessa parte Não sei se são na versão de PS3 Mas o áudio do game em si fica meio estourado Por causa desse efeito Não sei porquê, mas Enfim, é isso aí Então a gente vai indo para cá Se você quiser pegar o baúzinho de vida Que tem aqui atrás Vocês podem pegar Ah, não, acho que com esse efeito não dá Mas se for normal Só você esperar o efeito acabar Tirar o pilar ali de cima do botão E pegar o baúzinho que está ali embaixo de vida Mas acho que não vai precisar não Então bora seguir, cara Beleza? Até porque ali na frente vai ter baú Então, enfim Bora usar aquele esquema ali Do aquele glitch lá Das asas do ícaro Porque acho que fica mais fácil, né, cara? Para a gente poder ir mais rápido, né? Porque, puta que pariu Ficar andando por isso aqui É meio chato, né? Demora um pouquinho Mas é isso aí Tá feito, cara É um puzzle que você tem muita dificuldade da primeira vez, cara Você vai quebrar a cabeça Mas depois você se acostuma E fica facinho Então bora vir para cá E finalizar, cara Partiu É, não dá para entender ao certo Por que o Kratos fez isso, né? Mas digamos que é para ninguém mais Passar por aqui Ele quebrou a pedrinha Que era a pedrinha do cálice Que era a única que podia ter contato Com a cor da estátua Para assim, né? Para a pessoa poder Passar por esses enigmas aqui, né? Para essas magias e tudo mais Só assim que o cara conseguiria passar E o Kratos acabou bloqueando isso Dessa maneira, né? O Kratos é bem maldoso mesmo Mas isso aí Bora aqui incendiar aquela arpia Não precisa incendiar Se você tacar uma flechinha normal Mas eu prefiro incendiar Porque eu sou maldoso, cara Beleza? Então a gente tem que pular aqui Agarrar na arpia Essa aqui se chama arp queen, né? Ou queen arpia Alguma coisa assim Que significa arpia a rainha, né? Obviamente Esse inglês aí é bem básico de entender, cara Então tá suave Bora aqui agarrar nessa outra A gente já vem para cá Para a esquerda E já vai para o caminho certo, né? E a gente vai voltar lá Para um lugar bem foda É, a gente vai voltar para as cavernas Só que a gente tem que passar Para alguns lugares novos agora, beleza? Agora eu já subi aqui Aqui tem um save Mas eu não vou estar parando o vídeo por aqui Tá bem curto por enquanto Então eu não vou parar por agora, beleza? Bora aqui revelar os baúzinhos Que vai ter, né? Obviamente Red Orbs Porque a gente já pegou todos os itens Para aumentar a magia A vida e tudo mais Então não tem mais aqueles itens especiais O que é muito bom, né, cara? Porque Pensa se abrir o baú e não tem nada, cara? Ainda bem que eles colocaram esse recurso aí De quando você acaba Você consegue pegar Red Orbs, né, cara? Porque assim facilita bastante E falta só mais um upgrade Para a gente poder tonar os Nimbian Cestus E depois dele A gente vai começar a tonar aqui O Chicote Nemesis, beleza? Como eu já falei para vocês Beleza? Então o save Eu só vou salvar por garantia mesmo, beleza? Bora salvar aqui Ah, tem um baúzinho ali Que eu acabei esquecendo de pegar Mas eu vou pegar daqui a pouco Bora salvar aonde? Vai aqui mesmo, beleza? Aquele save lá do vídeo anterior Na parte do Cronos Vou salvar aqui mesmo Para sempre estar garantindo Uma segurança, né, cara? É isso aí Bora aqui pegar o baúzinho Que eu acabei não pegando Então é isso aí, mano Então Bora vir para cá Girar aqui essa manivela Até abrir aqueles quadrados Ali na frente Nesses blocos Então Vamos nessa Agora, meu amigo Vai ter uns inimiguinhos novos Que puta que pariu Aqui prova que tamanho Não é documento Porque esse bicho aqui Escorpião Dá um dano Lascado Acho que quatro ataques dele Você já morre, mano De tão fodido que é, velho É muito fia da puta Esse escorpião, velho Vocês não tem noção Para quem nunca jogou No Very Hard Pelo menos, né, mano? Esse veneninho aqui É do capeta, velho Puta que pariu Eu nunca deixo isso aqui Acertar em você, mano Senão Você vai pra vala, velho Puta que lá, merda Vai, viado Isso Morreu E como está tendo escorpião, né, cara? A gente está se aproximando De um dos posses Posses Um dos bosses mais difíceis do jogo, cara Que a gente vai enfrentar No próximo vídeo Para quem já jogou Tá ligado, né, mano? Ou para quem já assistiu Pelo menos aí O God 3 Em outros canais Quem já viu o jogo Tá ligado, né, mano? E é um boss bem complicado Mas usando estratégia Você consegue passar tranquilamente Beleza? Vamos que vamos Pois é, né, cara? Já não basta o boss Que vai ser complicado No vídeo que vem Mas deve ter filhotes, né, cara? Que tiram uma vida lascada Se você não tomar cuidado, velho Tô falando sério, velho Eu só não tomo dano aqui Para mostrar Porque é realmente muito dano, velho Mas se for só um pouquinho Eu até deixava Mas, velho É quase metade da vida Mas, na moral Mas, enfim Bora vir pra cá Pra esse elevadorzinho aqui Que vai pra baixo, né? Assim que a gente puxar Essa roda aí Que vai girando e tal É, se ela é uma roda Ela gira, né, porra? Então, vamos que vamos E é claro, né, cara? Os gods aí Sempre aproveitando As músicas dos outros God of War, cara Que é muito épica Essa música aqui é do Atlas Do God of War 2, mano É muito foda, mano God of War 2 é muito lindo, cara A saga God É perfeita, mano Na moral Não tem erro nenhum, velho Se tem uma coisa Que tem erro em God É como todos os jogos, cara Tipo, defeito de jogo Tá ligado? De mecânica Enfim Algum bug Porque a saga em si é perfeita Não tem erro, tá ligado? É muito perfeito, cara Na moral É, levanta Nossa! Olha se eu deixasse pegar, mano Eu ia me lascar Legal, velho Mas enfim Vem pra cá, velho Tá meio que escuro, né, cara? Então bora usar aqui a cabeça do Hélio Pra gente não ter muitas dificuldades, né, mano? Porque puta que barulho Eu tenho que me enxergar Nessa escuridão aí, velho Beleza? Mais uma cachoeirinha aqui da hora Quebrar aqui mais uns vazinhos Partir pra cá Que vai ter trocentos escorpiões Que aqui essa parte é meio chata até, cara Mas a gente consegue, né? Um esquema que bem da hora pra você usar aqui É a cabeça do L-Nade Só que, mano Eu prefiro usar o esquema da explosão no chão, cara A Atena até falei agora Que a gente encheu a Blade of Olympus, né? A Rage of Spar, tal Mas depois a gente usa isso Que vai ser bem útil no vídeo que vem, cara Vocês vão ver aí O esquema que eu vou estar usando, beleza? É isso aí, mano Vamos lá Porque esses escorpiões aqui não tampa brincadeira E a gente também não Então vamos que vamos Vamos mexer com o Clayton, cara Puta que lá merda, né? É aquilo que eu vou falar agora, mano Se um escorpiãozinho pequeno, né? Da vida real Já quase mata uma pessoa Pelo veneno, né? Pelo ferrão, sei lá Acho que deve matar, cara Imagina um escorpião desse tamanho aqui, velho Cê é louco, mano Puta que pariu Deve matar na hora É isso aí, mano Iluminar aqui os locais, né? Pra não ficar com aquele escuridão Aqui pra gente dar um baúzinho, né, cara? Secreto Mas não tem Infelizmente Então vamos que vamos Dá aquela iluminada básica, né? Esse flash de luz aí Nossa, flash de luz Essa foi boa, cara Porque flash em português é luz, né? Então isso não fez muito sentido Mas beleza Porque, mano Bora passar pra cá Que essa partezinha vai ser um cacete, cara É uma parte muito Mas muito fácil Só que você tem que prestar muita atenção, cara É aquele tipo de É aquele tipo de parte que é fácil Só que se você olhar pro lado Você morre, tá ligado? Tipo isso, mano Então fica muito esperto Mas antes Bora pegar aqui esse bilhetinho Pra gente poder ler aí O que tá escrito, né, cara? Vou tá Vai tá legendado aí pra vocês Beleza, como sempre Simples legenda aí pra vocês, né, cara? O trabalho aí que eu sempre curto tá fazendo Então é isso aí Que tá falando aí Sobre mais uma nota aí do Dedalug, né? Que é esse cara que Meio que foi escravizado pelo Zeus, né, mano? E não teve sua recompensa Porque o Zeus é o filho da puta e tudo mais Enfim Então, essa plataforma gigante Que tá aí Esse bloco grandão Como vocês podem ver A gente tá nas cavernas novamente Aqui vai ter simplesmente Vários e vários ciclopes, cara Entre eles Vários ciclopes enforcers Que são aqueles lá Da bola de espinho E um ciclopes berserker Que é aquele lá Meio que é um ciclope bárbaro É aquele que você pode montar em cima Pra poder usar ele Com a sua vontade, né? Mas vai ser foda, velho Porque Como eu falei É fácil Mas se olhar pro lado Você morre Porque o dano é absurdo, velho Mas então Vamos que vamos, cara Bora pular pra cá E começar essa batalha Que vai ser insana O que é isso? É o fogo líquido Isso é o que é o primeiro Próximo 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 Eu vou te dar o dono dos guerreiros A estoura Que vai me dar o poder O poder Para trazer o meu filho De volta a mim Bora começar então, cara Assim que ele estiver nascendo Vendo do inferno Digamos assim Já começa dando danos Com a Blade of Chaos É o que eu falei O bom desses ciclopes É que eles recuam Sempre que você faz A explosão no chão Isso é muito bom Deu bolinha Não aperta ainda, cara Espera um pouco E espera dar bolinha no outro Que eu acho mais eficaz Beleza? Porque assim você Deixa os dois em bolinha Porque assim que você matar um deles Já vai aparecer outro ciclope E aí fica mais fácil Deixar os dois em bolinha Porque daí você já pode matar os dois direto Beleza? Pelo menos é assim que eu faço Isso aí Deixa eu mirar no outro Porque ele está precisando De tomar uns danos aí Para poder ficar no bolinha Aqui ó Mirar nele aqui também Não, mirei no outro Beleza Essa parte aqui é o que eu falei Mano Olhou para trás Você morre Beleza? Bora apertar a bolinha aqui É, um já foi Mas ainda tem vários Cara Inclusive o Berserker Que vai nascer agora Que o ciclope Dizemos que Bárbara é Já não deu bolinha também Bora morrer aí Agora que é o problema Cara Porque esse ciclope Que Berserker Não recua Quando você faz explosão Cara Isso dificulta um pouquinho Mas Enfim Cara Vamos fazer o máximo Aqui para não morrer Porque essa parte aqui Eu já expliquei O esquema dela Para você Olha Isso Essa investida Que ele dá É quase que morte Cara Porque tira Muita vida Cara Vocês não tem noção Vocês não tem noção Para quem nunca jogou Pelo menos Ou para quem não conhece O esquema de dano Que você toma No very hard Enfim Vamos que vamos Eu já fiz esse esquema Que eles recuam E é muito bom O Berserker está vindo Você foge Ele vai dar aquele chute Olha lá Olha isso aqui Se bem que isso aqui Não tira tanto dano Se você conseguir Desviar rápido Porque se isso aqui Pegar e você Em cheio Basicamente vai ser A energia inteira Sua vida inteira Então fica muito esperto Em relação a isso Beleza? Você pode até usar O Niman C Só que não recomendo Porque ele tem Um pouquíssimo alcance Nesse comparação Em comparação As Blades Então usa as Blades Mesmo que é mais eficaz Enfim Então vamos Vamos Opa Nossa senhora Eu fiquei até desesperado Aqui porque mano Você ficou encorralado Aqui já era Era a morte não acerta Eita porra Sai daqui Isso Boa Kratos Vai desviar Ah é Mais uma bolinha Agora Esperar um pouquinho Que mais Vem cá Morra É isso ai mano Maravilha E assim que a gente Conseguir domar O Ciclope Berserker Vai aparecer Um 5 E força Mas ai vai ser mais fácil Porque a gente vai estar Com o Berserker No controle dele Então Ele é bem forte Os danos dele são bem cruéis Digamos assim Bem fortes mesmo Então acaba facilitando bastante Opa Você não vai me trollar não Viado Você pensa que vai me trollar Mas você não vai Olha Toma É o óbvio Bora aqui bater bastante No Berserker Nem precisou fazer Tanto esforço Mas a gente doma ele agora E vamos lá Bichando Partiu Agora Vocês esperem Todos os Ciclopes Nascerem E se reunirem Tá ligado Não ficarem tipo assim Em conjunto O Ciclope vai até tentar Tirar a gente De cima dele Se você demorar muito Pra atacar com o Ciclope Ele vai fazer isso mesmo Se esperem eles se juntarem Porque ai você consegue Dar um dano assim Da hora neles Beleza Aqui ó Só você ficar Movendo analógico Que ele vai Escapar dessa Dessa putaria aí Beleza Se façam isso Porque Junta eles Porque uma hora Você tá ligado que o Ciclope Ele vai morrer O Berserker aqui Então Façam sempre O Ciclope Ficarem mais juntos Possíveis Porque ele vai dar Ó Viu? Você tá dando Em todos eles Ó Um até já morreu Aqui ó E fica bem mais fácil Cara Beleza Vem pra cada Mais uma investida Aqui ó Toma na sua cara E agora já vai morrer Então Essa é a estratégia Acumula o máximo Ciclopes possíveis E bate Com eles No Berserker Com o Berserker É isso aí Mano Você falta mais O Ciclope aqui Você sozinho Acho que vai conseguir Alguma coisa Cara Se esses amiguinhos Todos juntos Não conseguiram me derrotar Você acha que você Sozinho É capaz de fazer isso Pois eu tenho certeza Que não Meu querido Beleza Aí ele vai lá E consegue Só que não Aí bolinha Já era Fichando Adeus É isso aí Cara Pois é E o Daedalus Tá com algumas reclamações Ele tá fazendo reclamações Aqui por esse lugar Porque ele tá bem chateado Da vida Esse cara tá bem fodido Então é claro que o cara Vai reclamar Não tem como Beleza Bora quebrir mais alguns Bauzinhos Esses dois especiais Que como são especiais Né cara Quanto Red Orb Vocês deram pra mim Vocês são muito gostosos Cara na moral Que delícia Quase 12 mil E bora aproveitar E tunar ao máximo O Nimeon Cestus Que vai ser muito útil No vídeo que vem Vocês estão ligados Então bora tunar aqui Nimeon Whore Level 3 Que é a magia No máximo Agora tá Completamente tunado Já bora aproveitar E já tunar Pelo menos um nível Aqui do Do Shikosh Nemesis Né cara Nemesis Swipe Partiu Aí temos o Julgamento Severo L1 Esquadrado Ele no ar também E mais alguns Ataques Que duram mais Agora Eu vou mostrar aqui Pra vocês Deixa eu só Pular aqui Pra essa parte Que fica mais próxima A câmera Que você defende Aperta quadrado L1 Mais quadrado Isso é muito foda Esse aqui também L1 Mais quadrado No ar E o que dura mais Que eu falei É você ficar segurando Quadrado Isso aqui tem Uma duração maior Quando isso aqui Tá no level máximo A duração é muito grande Então fica muito foda Mesmo essa arma Aqui no ar também Com o triângulo E esse aqui São os esquemas No level 2 Ele não é tão forte Mas no level máximo O bagulho fica apelão Na moral Isso aí Passar pra cá Pegar aqui Mais esse bilhetinho Vocês lerem O registro No caderno Mais uma vez É o Dédalo Falando sobre a promessa Que ele Que ele Meio que recebeu Né Tipo Dos eus E acabou Não sendo cumprida Né cara E aqui E aqui tem uma passagem De repente Revelar Com a cabeça Do Ed Mas isso aí Vai ser coisa Pro próximo vídeo Até porque O próximo vídeo Vai ser insanamente Foda Cara Então É isso Aí galera Mais um vídeo finalizado De God of War 3 De God Não sei como é que é a pronúncia Mas salve aí Mano Tamo junto Então é isso aí Tamo junto Pedir o salve Tá Salvado Com sucesso É isso aí Tamo junto Pode estar batendo Uns 100 likes Nesse vídeo Cara Que acho que merece E o vídeo que vem Então merece muito mais Então é isso aí Tamo junto Até o próximo vídeo Que vai ser a parte 13 O game está quase no final Eu acho que vai dar no máximo Umas 17 partes 16 Porque não falta muita coisa Mesmo não Beleza O vídeo que vem Então o boss é insano Como eu já falei pra vocês Então é isso aí Tamo junto Até o próximo vídeo E como eu sempre digo Falou